O que é isso? Molde, hoje, 4 e meia da tarde, no SBT. Hoje, bom, está em perigo. Queria que não tivesse me forçado a fazer isso. Apenas episódios inéditos. Oh meu Deus, a minha prima está tomando conta da garota explosiva. Molde, hoje, 4 e meia da tarde, no SBT.